O jovem Bruno, de 23 anos, que estava desaparecido desde a última terça-feira, dia 13 de setembro, acabou sendo encontrado no final da tarde de ontem, quarta-feira, sem os sinais vitais. Nós entrevistamos pela manhã o delegado Carlos Henrique, que fala aí como que foram iniciadas as investigações desse caso. A Polícia Justiça Civil teria recebido a comunicação do desaparecimento deste jovem e, inclusive, foi registrado esse fato por meio de um boletim de ocorrência. Diligências iniciais foram insetadas para a verificação do ocorrido e, infelizmente, no final da tarde de ontem, esse jovem foi localizado morto em meio a determinado matagal nas imediações da nossa cidade. As primeiras informações foram colhidas pelos policiais militares e há indicativos, ainda não confirmados pela necrópsia, porque não recebemos esse laudo, de que, muito provavelmente, ele tenha sido assassinado com disparos de arma de fogo. Há informações trazidas de que já havia ameaças contra a vida desse jovem, praticadas por integrantes de determinada organização criminosa. É o que se apresenta para o momento. Obviamente que a polícia vai investigar todo o ocorrido. Vai trazer para o inquérito policial, que já foi determinado a abertura, todas as informações pertinentes e atinentes a este caso. E, ao final das investigações, devemos, então, elaborar um relatório circunstanciado a respeito do que, de fato, aconteceu e o entendimento. O objetivo da polícia, agora, é apurar a autoria do ilícito e, juntamente com essa, os motivos, circunstâncias que circundam esse ilícito que aconteceu na tarde de ontem, ou que foi encontrado na tarde de ontem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.